Na China, algo incomum aconteceu. Uma família resolveu adotar um filhote de cachorro de uma raça muito especial. Um tempo depois, eles descobriram algo impressionante. Aquele filhote não era o que eles pensavam. Essa história que iremos contar se passa em Yunnan, um pequeno vilarejo que fica numa província da China. Por sua vez, a pessoa mais envolvida na história se chama Suyun, uma chinesa que ama cachorros e que, em certo momento, sentiu vontade de adotar um cão diante de uma bela proposta. E é aí que entra o grande protagonista dessa história. É um grande ser, imponente e feroz. Mas não podemos dizer que é exatamente um cachorro, como Suyun imaginava. Mas como assim? Que história confusa é essa? Não era somente Suyun que gostava. Toda sua família já estava desejando adicionar um pet em casa. E assim o fizeram. No ano de 2016, Suyun estava de férias em outro local. E aí uma grande oportunidade apareceu. Um vendedor estava oferecendo um filhote de mastim tibetano para as pessoas em volta. Não sei se você sabe, mas essa é uma raça de cachorro muito desejada e respeitada na China. Além disso, é considerada uma das raças de cachorros mais caras do mundo. Para ter uma mínima noção do quanto o mastim tibetano é valorizado, somente um filhote dessa raça pode ser vendido por um milhão e meio de reais. Isso mesmo, um milhão e meio de reais. No entanto, tudo parecia bom demais para ser verdade. O vendedor estava querendo passar o filhote por um preço bem acessível. Isso seduziu Suyun facilmente. E ela pegou o cãozinho que, para um filhote, já parecia ser bem grande. Mas isso é normal para cachorros da raça mastim tibetano. Eles costumam ser cães de grande porte e muito peludos também. Suyun decidiu adotar o cãozinho. Aquela era não apenas uma oportunidade de economizar dinheiro, mas comprar um mastim tibetano daria status social para a família. A mulher levou o animal para sua casa e, de maneira irônica, ela o batizou com um nome que, traduzido para o português, pode literalmente significar pretinho. Muito criativa, né? Depois de um tempo com o bichinho, que crescia cada vez mais, a família começou a perceber algumas coisas estranhas que, até mesmo para um grande cachorro, eram um tanto quanto incomuns. Mas, a essa altura, a família já amava demais o novo animal de estimação. Era como se ele fizesse parte da família. No entanto, ainda que o amor que tinham pelo pretinho fosse grande, o fato dele agir estranho não saía da cabeça da família Yun. Realmente tinha algo errado com aquele cachorro. Suyun percebeu que as coisas estavam fora de controle quando o bicho não parava de crescer. Mais do que já disse antes e mais que o comum para a raça. Quanto mais ele comia, mais ele crescia e, quanto mais ele crescia, menos se parecia com o cachorro, disse Yun para o site China News em uma entrevista. E, como ela segue dizendo, o apetite do animal era sempre insaciável e o bicho não gostava de comer ração. Eram sempre alimentos pesados e cheios de carne. Ele ficou parecendo cada vez mais com um animal diferente de um cachorro. Mas nós não sabíamos com o que era. Por isso, até ficamos um pouco com medo nessa época. Continuou Suyun na mesma entrevista. As coisas ficaram ainda piores quando, além de comer assustadoramente e crescer da mesma maneira, o tal cachorro começou também a andar somente em duas patas. E isso, com certeza, não é algo que cães costumam fazer, certo? Se seu cachorro está fazendo isso, tome cuidado. Esse é um motivo para se preocupar. Com certeza, ele não está bem. A família Yun já tinha percebido que alguma coisa não estava certa. E precisavam pensar em algo para lidar com seu pet de estimação, que não era o que eles imaginavam. Com certeza, havia algo inusitado também na aparência do animal. Porém, é fato que os mastim tibetanos são animais que se destacam por sua grande quantidade de pelos. Às vezes, fica tão grande que nem parecem animais domésticos. E sim, selvagens. Nesse sentido, Suyun ia se impressionar muito no futuro e entender que sua intuição sobre ser um animal selvagem estava bem correta. Entretanto, ainda não era motivo para desespero, pois o cachorro estava se desenvolvendo parcialmente como os cães de sua raça. Ainda, é claro, que cada vez mais ficasse na cara que o pretinho não era exatamente o que se imaginava no início, quando ele foi comprado do vendedor ambulante. O próximo passo para aumentar as suspeitas já estava vindo também. Tinham-se passado cerca de dois anos, desde que a família Yun adquiriu o pretinho. E a situação financeira piorava cada vez mais. Como assim? Qual a relação entre o cachorro e o dinheiro da família? Acontece que o cachorro comia sem parar, o tempo inteiro. E além de comer muito, também gostava apenas de grandes pedaços de carne. Se a opção para o jantar era a ração de cachorro, ele não gostava nem mesmo do cheiro. Assim, o tal cachorro crescia cada vez mais. Para você ter uma ideia, ele chegou a pesar 113 quilos. Você deve imaginar com o que esse cachorro enorme se parecia, não é? Após o animal continuar a crescer e ver as despesas com a sua alimentação aumentarem, Yun resolveu levá-lo para o veterinário, que daria um laudo melhor sobre o que realmente estava acontecendo. O que o profissional descobriu, deixou ele apavorado. Sensação que logo foi passada para a família Yun também. Na verdade, aquele animal de cachorro não tinha nada. Nem mesmo era recomendado que fosse criado dentro de casa, com uma família e sendo tratado como um pet. O bicho deveria estar na natureza, distante de qualquer ser humano que prezasse por sua vida. Aquela forma de andar sobre duas patas, seus longos pelos, seu grande peso e suas unhas maiores que o normal não eram simples coincidência. Pretinho, seu animal de estimação, não era nada do que eles imaginavam. O veterinário contou à família que ele não tinha nada de cachorro. Na verdade, ele era um urso selvagem e muito feroz, que poderia ter trazido perigo a Su Yun e seus familiares a qualquer momento. Agora, tudo fazia sentido para aquela família chinesa. Finalmente, todas as peças se encaixavam no quebra-cabeça, que era seu pet de estimação. Su Yun entrou em contato com o Centro de Resgate da Vida Selvagem de Yunnan, para saber mais detalhes. Eles confirmaram que Pretinho era um urso negro asiático, espécie ameaçada de extinção por causa do interesse de mercadores ilegais. Foi só assim, depois de receber a orientação de profissionais, que a família finalmente conseguiu perceber a confusão. Ainda não tinha caído a ficha, mas era mesmo verdade. Por dois anos, eles criaram um urso, pensando em estar cuidando de um mastim tibetano. Eu tenho um pouco de medo de ursos, declarou Yun nessa época, durante uma entrevista para a imprensa local. Toda a história da família Yun foi divulgada em jornais locais e logo eles ficaram famosos e até mesmo viraram alvo de fofocas. Todos questionando como eles não tinham percebido desde o início que estavam criando um urso. Quando a notícia chegou ao Serviço de Proteção aos Animais local, eles logo correram para retirar o urso da casa. Não permitiram que ficasse mais uma hora com a família Yun. Eles ficaram relutantes em entregá-lo, pois criaram muitos sentimentos pelo animal, mas acabaram cedendo. Pretinho está vivendo no Centro de Resgate da Vida Selvagem de Yunnan, onde especialistas ainda estudam seu comportamento para decidir se ele poderá ser reintegrado à natureza, ou se, por causa da criação que teve junto aos humanos, precisará viver em santuários animais para sempre. Concluímos que, de fato, hoje com 200 quilos, pelo menos, o animal não está nem perto de ser um mastim tibetano, pertencendo à espécie dos ursos negros asiáticos. Lembra quando dissemos que a família foi alvo de muitos comentários? O caso, no entanto, não é inédito. No mês de março de 2018, a mesma província foi parar nos noticiários de todo o mundo quando as autoridades descobriram que um homem estava criando um urso. Ele encontrou o animal na floresta, pensou que fosse um cachorro e decidiu mantê-lo em uma jaula. Bizarro isso, né? Acontecer uma vez, tudo bem. Mas duas e na mesma província? Estranho. Porém, nós também devemos ser cautelosos para falar sobre. Que atire a primeira pedra quem nunca foi enganado por uma oferta tentadora demais para ser verdade. De fato, foi o que aconteceu com a chinesa Suyun, quando comprou aquele suposto filhote de cachorro, que descobrimos que era um urso. Por mais que ambos sejam mamíferos, eles são fisicamente muito diferentes, contudo, ainda capazes de serem confundidos um com o outro. Vimos na prática hoje como realmente é possível confundi-los, certo? Só esperamos que não aconteça conosco, senão o fim poderia ser trágico. Na tela está um vídeo bem legal. Esse cara postou uma foto com seu novo cão e as pessoas chamaram a polícia. Clique no vídeo e saiba o motivo. Até a próxima!